E agora esse recado é para quem quer concluir os estudos no ensino médio. Começam hoje as inscrições para o Enseja, o exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos. A Gabriela Noronha traz agora os detalhes para a gente. Oi Gabi, bom dia para você. Olá Carla, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas na internet na página em sejanacional.inep.gov.br até o dia 31 de maio. O exame é destinado a adultos e jovens que não concluíram os estudos na idade apropriada, que não tiveram oportunidade de concluir os estudos e querem obter um certificado. No caso do ensino fundamental, a idade mínima para pedir a certificação é 15 anos. Já no ensino médio, o jovem e o adulto têm que ter pelo menos 18 anos para pedir o diploma. E este ano, Carla, tem novidade nesta edição do Enseja. Pela primeira vez, o edital tem uma versão disponível em língua brasileira de sinais em libras. Além disso, o esquema de segurança no dia da aplicação da prova será mais rígido. Quem deixar aparelhos eletrônicos emitirem sons será eliminado. E também os lanches serão revistados antes da prova. Lembrando que quem fez a inscrição no ano passado, em 2018, e não compareceu no dia da prova, tem que justificar a ausência este ano para participar, para fazer uma nova inscrição. Então é isso, Carla. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Mas a prova será aplicada no dia 25 de agosto, em 611 municípios de todo o país. Volto com você no estúdio. Tá certo, Gabi. Tá dado o recado. Muito obrigada. Bom trabalho aí para você. Obrigado.